Pessoal, urgente, hein? João Dória desistiu de ser candidato a presidente da República, hein? Pior, vai tentar a reeleição por São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Isso vai mudar um monte de cadeira nessa história aí, hein? Essa notícia foi sugerida por Juliano Seus, Lurim o Anão e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O João Dória, vocês sabem, era candidatíssimo a presidente da República, fez todo aquele alvoroço com vacina Butanvac, Coronavac. Não, eu que resolvi a questão da pandemia no Brasil. E eu avisei lá naquela época. Isso vai dar ruim. Esse pessoal está achando que a população brasileira é composta de ficar em casa gourmet. Aquele pessoal que tem dinheiro para ficar em casa despreocupado e coisa e tal. E não, a maior parte da população brasileira detestou essas medidas de combate à pandemia. E está botando a conta justamente nesses políticos que fizeram essa besteira. João Dória, principalmente, ele botou a cara lá. Eu sou a cara do lockdown. Se ferrou. Lindo, né? Não estava conseguindo decolar de jeito nenhum. Todo mundo já sabia que ele não tinha chance. Agora, a minha grande curiosidade por trás dessa história toda é qual é o arranjo. Porque, certamente, o Dória não fez isso de graça. A gente anunciou aqui outro dia que o Eduardo Leite desistiu, saiu do governo do Rio Grande do Sul. Então, ele não tem mais alternativa agora. Ou ele se candidata a presidente. Ele pode se candidatar a outros cargos também, mas ele não vai se candidatar mais à reeleição. Já saiu do governo do Rio Grande do Sul. E a gente tinha avisado isso. Como os dois ficaram no PSDB, alguma coisa iria acontecer. Porque um dos dois iria ficar no prejuízo. Vamos supor que hoje a data limite para eles abandonarem o cargo é dia 2. É sábado. Eles podem abandonar o cargo até no sábado. É só fazer lá uma edição especial do Diário Oficial. Até no sábado podem sair do cargo. Mas ele está em cima da hora. Tem que entrar no partido. Tem que acertar tudo por isso daí. Ou seja, se os dois desistissem do governo dos estados, o Dória e o Leite, e ambos continuassem no PSDB, um deles ia ter que desistir da corrida à presidência. E parece que o que está havendo aí é a famosa reestruturação da segunda via. Eu acredito que está muita coisa saindo aí. Estão arranjando alguma coisa porque viram que a terceira via não está emplacando. Nada diminuiu a vantagem de Bolsonaro. Bolsonaro continua crescendo nas pesquisas. Saiu uma pesquisa agora do Poder Data que diminuiu 13 pontos de diferença dele para o Lula. Agora ainda ficou 12, porque antes tinha uma diferença enorme, mas já caiu muito. Enfim, cada vez Bolsonaro está mais certo na reeleição. Como eu falei para vocês, a gente sabe que ele vai se reeleger. A menos que aconteça alguma tragédia, alguma bomba, o Bolsonaro se reelege esse ano. E a terceira via está ficando perdida. Está ficando um monte de gente com 2%, 3%. O Moro, que era o que estava indo um pouquinho mais além, no máximo que davam para ele era 10%. E isso não é suficiente. Enfim, tudo indica que estão fazendo um grande complô da terceira via. Ou seja, esse pessoal todo, Moro, Dória, talvez até o Ciro, estão se juntando para formar um blocão da terceira via. Vamos ver o que vem por aí. Isso é uma coisa significativa. Eu não acho que ameace Bolsonaro, mas certamente muda coisas na disputa. Um ponto importante, o Dória vai se candidatar à reeleição do Estado de São Paulo. E isso deixou o pessoal do Rodrigo Garcia chateado. O Rodrigo Garcia é o vice do Dória e estava tudo combinado entre eles que o Dória iria se candidatar a presidente da República e o Rodrigo Garcia ficaria com a vaga para tentar a reeleição por São Paulo. Porque o Rodrigo Garcia é vice, o Dória teria que sair agora até dia 2 de abril do governo de São Paulo, assumiria o vice e o vice tentaria a reeleição nas eleições desse ano. Estava tudo certo para isso, só que com o Dória desistindo agora, ficando para o governo de São Paulo, isso muda o panorama. Olha só. E não para aí. O pessoal do Rodrigo Garcia está chateadíssimo com o Dória. Mas o que acontece nesse caso? Eles vão ter que fazer escolhas agora. Ah, estão querendo fazer um impeachment do Dória caso ele fique no governo e coisa e tal. Pode ser até que façam. Eu não descarto, não. Você sabe, como eu digo para vocês, em São Paulo o PSDB é muito forte, mas os dois, no caso, são o PSDB. Então, quem é que vai controlar a máquina do PSDB aí? Quem é que vai botar realmente o pessoal para votar? É que eu não sei. O Dória está muito mal. Como eu falei, a estratégia dele foi terrível. Ele se afundou nesse negócio, como vão se afundar todo mundo que prometeu esse negócio de lockdown, de ficar em casa, não sei o que lá, vai afundar todo mundo no final das contas. Enfim, estão ameaçando ele até de impeachment. Agora, tem gente falando por aí que o Dória não vai se candidatar nem à reeleição. Ao contrário, vai sair do PSDB. Ou seja, ele vai continuar governador até o final do ano e vai se candidatar e vai fazer outra coisa. Vai para outro partido, vai tentar uma carreira política em outra coisa, em algum outro lugar. Eu, sinceramente, não sei se é isso. Se foi isso, é um golpe forte do PSDB em cima do Dória. Realmente golpearam o cara com vontade. Aí, como é que foi o bastidor disso? A gente vai ficar sabendo só mais adiante. Eu não acredito, tá? Eu acredito que o Dória vai se candidatar à reeleição. Inclusive, isso é um ponto que a gente deve considerar aí como é que vai ser essa campanha de reeleição em São Paulo com o Dória. Inclusive, o Moro, tudo indica, desistiu também. O Moro está para avisar que vai se filiar à União Brasil para a candidatura de deputado ou senador. Ou seja, ele está indo para a União Brasil, saindo do Republicanos ou Podemos, né? Podemos que ele estava, né? Saindo do Podemos para a União Brasil justamente para se candidatar a deputado ou senador. O que significa que ele desistiu também dessa terceira via. Olha que coisa, né? E eu vou te falar um negócio. Eu estou gostando do caminho que isso está tomando, tá? Então, deixa eu explicar. Ele falou que ele está só esperando o Dória confirmar a saída e queria ele dizer também que vai para a União Brasil e que nessa condição não vai mais ser candidato a presidente, vai ser candidato a senador ou deputado federal. E aí você fala assim, beleza, a terceira via está se mexendo, vão escolher uma pessoa que vai ser o nome da terceira via. E quem será esse nome? Ninguém está falando, mas é óbvio. Só existe um nome nessa quantidade, nessa confusão toda, nessa dança das cadeiras todas para ser o candidato à presidência da República. Leitinho, é lógico. É o leite lá do Rio Grande do Sul, evidente. Ele já saiu do governo, já está pronto para ser o candidato, para ser lançado. E eu falei para vocês, esse cara tem mais potencial de voto que esse pessoal todo. Mas o legal, o que eu acho bacana nessa história, é que esse cara, o leite, vai tirar a voto do Lula, muito mais do que do Bolsonaro. Por que ele vai tirar a voto do Lula? Porque é aquilo que eu falei para vocês, o Lula é a esquerda, digamos, stalinista. Aquela esquerda de, não que temos que fazer a revolução e direito ao proletariado, aquelas coisas de 1900 e lá vai pedrinha. O Eduardo Leite é a nova esquerda. É a esquerda que está crescendo na Europa, é a esquerda que está crescendo nos Estados Unidos. É a esquerda progressista. Não, eu sou um cara gay, olha só, olha a minha campanha aqui, eu tenho um marido e coisa e tal. E, cara, não fica achando que isso é besteira não, bicho. Pode parecer besteira para você que é conservador, pode parecer besteira para você que é religioso, mas para o pessoal que é progressista, para a galera jovem, cara, isso tem um potencial de voto enorme. Mas isso tira mais voto do Lula do que do Bolsonaro. Então, deixa eu traduzir para vocês o que é essa mudança que está acontecendo aqui. A mudança, a terceira via, desistiu de brigar contra Lula, ou seja, de tirar Bolsonaro para lutar contra Lula, e decidiu tirar Lula para lutar contra Bolsonaro. Ou seja, a janela de Overton do Brasil está andando para a direita. A esquerda não vai ser mais aquela esquerda trotskista, marxista, leninista, lá do Lula, de não que proletariado e vamos dividir, não sei o que lá. E vai passar a ser a questão progressista, a identidade de gênio, aquelas besteiras todas. De novo, eu também acho uma besteira, mas tem muita gente que leva isso a sério. A galera mais jovem, a galera mais antenada e coisa e tal, o pessoal lá do Lula para lusa, não sei o que lá. Mas o pessoal passa a ter uma chance enorme de migrar para o Eduardo Leite, e isso pode ser uma facada no Lula. Vai por mim. O Eduardo Leite tem muito mais condição de crescer e crescer para cima do Lula, ao invés de ir para cima do Bolsonaro. Ele é um candidato que é mais forte que o Lula, certamente. Bom, eu não acho que ele vai ganhar a eleição, tá? Eu acredito que o pessoal da terceira via está fazendo isso, porque já percebeu que não vai ter chance para a terceira via este ano. Então, esse ano vai ser Bolsonaro e Lula, e nesse caso, Bolsonaro vai ganhar. Mas a ideia deles é justamente botar o Eduardo Leite para ele ganhar, ficar conhecido, para as pessoas ficarem sabendo. Para em 2026, e aí sim ele vai ser perigoso, porque aí sim ele vai ter capturado esse pessoal da esquerda. Aí sim o pessoal dessa terceira via, que é o PSDB, que agora todo mundo já está percebendo que é o PSDB mesmo, vai fazer uma tentativa válida de ganhar a presidência da república. E legal isso, eu acho bom isso. Por quê? Porque isso vai tirar o PT, vai tirar essa esquerda retrógrada da política brasileira de vez. Eles vão estar totalmente alijados. É o que eles deviam ter feito desde o início. Eu falei isso lá atrás, eu andando de bicicleta lá no Aterro, eu falei, caramba, esse pessoal devia apostar no Eduardo Leite. Ao invés de bater em Bolsonaro, a terceira via tinha que bater no Lula. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Cresce muito mais lá, né? Enfim, parece que é isso daí mesmo. Vamos ver, né? Falta confirmar. Eu não tenho informação privilegiada não, tá, gente? Eu falo aqui porque é o que eu acho, pela lógica que deve acontecer. Agora, e não acredito de impeachment do Dória, não, tá? O Rodrigo Garcia deve ter ficado chateado pra caramba, mas não é que vai dar um jeito. Vai botar ele num cargo legal, vai arrumar alguma coisa pra ele, vai calar a boca dele e pronto. Agora, a grande questão aqui é que fica a eleição pro governo de São Paulo, porque a outra coisa que tem nessa história é aquilo que eu falei pra vocês. O PSDB é São Paulo. O que financia o PSDB é São Paulo. E qual que é o grande problema agora? O Tarcísio tá crescendo, o Haddad tá na frente, o Tarcísio crescendo, o Rodrigo Garcia caindo. A expectativa é que... eu acho que o Tarcísio ganha, mas o Haddad ganhando também não ajuda. Tira o PSDB, tira o São Paulo do PSDB. E aí o PSDB vai dar um passo além na derrota completa. Por quê? Porque ele não vai ter condições, não vai ter dinheiro. O que financia o PSDB, no final das contas, é o fato de terem o estado mais rico do Brasil, que é São Paulo. Tem esse feudo lá já não sei quantas décadas. Então, eu continuo achando que quem vai ganhar em São Paulo vai ser o Tarcísio, mas nota que a coisa fica mais complicada. Não subestimem o Dória numa reeleição. Lógico, vamos ver como é que vai ser a campanha, como é que vão ser os números dele para governador de São Paulo. Mas, sinceramente, eu acho que ele vai dar trabalho. Vai dar mais trabalho do que o Haddad, Márcio França, essa galera que tá todo mundo cansado de ver esses nomes na disputa lá de São Paulo. O Dória, bem ou mal, ele tá vindo do governo. Então, ele tem uma força política muito grande pra se colocar lá de novo. Vamos ver. Eu ainda aposto no Tarcísio, mas vai ficar mais complicado pra ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.